Galera, quem foi o primeiro desenvolvedor de jogos do Brasil ou um dos primeiros? Eu estou resgatando alguns programas antigos do Drops Debate, lá do Drops de Jogos, para contar essa história para vocês e nós vamos falar do Renato De Giovanni, um dos primeiros desenvolvedores brasileiros que faz games desde os anos 80. Saca só essa entrevista que eu fiz há três anos atrás no Drops Debate 60, vamos ver juntos. Como é que foi isso? Você começou a desenvolver o seu primeiro jogo, saiu em 1981, como é que era? E explica sobretudo para as novas gerações, eu quero que a moçada veja esse vídeo aqui. Explica para a galera como é que era jogar games ou criar games nos anos 80, quais que eram as dificuldades, as delícias e as bizarrices que existiam naquela época. Aí é coisa para caramba, né? Porque, bom, jogar é diferente de fazer, né? Jogar, final dos anos 70, início dos anos 80, é o aparecimento do Atari, enfim. Embora antes disso já existissem o telejogo, que era uma espécie de ping-pong jogado na tela, né? Eu cheguei a ver... Foi o Atari que te fez se interessar por jogos? Não, não, não. Eu nem passei pelos consoles, eu entrei direto no computador. Me creram. É, e nunca fui muito ligado em console, não. Eu vejo... Meus filhos tiveram... Eu joguei por causa deles, não que eu tivesse um. E o meu negócio era mesmo o computador, que era muito mais legal, porque além de jogar e, enfim, você aprende a programar. Está gostando desse vídeo, meus queridos, minhas queridas? Não esquece de dar o seu like aqui embaixo, curtir, compartilhar. Se inscreva no canal do Drops de Jogos. Isso é muito necessário para a gente poder acompanhar. Nós também temos a nossa aba de membros para você se tornar membro e ganhar um curso de produção de conteúdo. Vamos voltar a assistir. Programação e fazia, podia fazer jogos, fazer outros tipos de programa também. Mais jogos, né? Que é a parte mais divertida. Entendi. E como é que foi essa coisa de você começar a desenvolver? Olha lá, já temos mais pessoas nos acompanhando. Gabriel, Camelo está com a gente aqui. Opa, fala, Gabriel, tudo bem? Faça uma pergunta, gente, para vocês participarem também desse bate-papo. Aproveitem o Renatão para a gente também desenvolver essa conversa, ouvir um pouco dos feedbacks de vocês e o que vocês conhecem sobre aquela época. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, Renatão, então, se você era dos computadores, você deve ter passado por Apple II, você deve ter passado por muita máquina, que eu não conheci. É, no caso, o Apple II foi o único que eu não tive, né, da época. Teve MSX? Tive, MSX, ZT-80, ZX-81, Amiga. E aí, depois que eu fui para o PC, ficou só o PC. Mas eu comecei com um computador, um clone do ZX-80, até não é, nem do ZX-81, que tinha uma ROM de 4K, a parte dele de matemática era matemática de número inteiro, sinalizado com uma faixa estreita, enfim. Era uma coisa, dava para fazer uma outra coisinha simples, um outro programinha simples, até que depois eu passei para o ZX-81, que era um pouquinho mais poderoso, entre aspas, né. Mas eles eram computadores monocromáticos, sem som, com pouca potência para produzir animação, enfim. Dava para fazer umas brincadeiras só, mas não dava para ir muito além disso. Depois desse, eu passei para um CP500, que aí já é uma outra linha, um TS-80, um modelo 3. E aí sim, já tinha um pouco mais de poder de processamento, já tinha disquete, que era bem diferente da fita cassete e tal. Mas ainda monocromático, sem som. Hoje em dia a galera não sabe nem mais o que é disquete, né? Não, nem sabe. O pessoal reclama que leva 10 segundos para fazer um download, entendeu? A gente levava umas duas horas para baixar um programa grande, para passar da fita para o computador, e isso quando não dava a pau, e aí você tinha que começar tudo de novo. Ou digitar, então. Antes de, se você não tivesse a gravação, a primeira vez você ia ter que digitar, pegar a revista, livro, enfim, e ficar digitando o programa, e depois gravar numa cópia, numa fita, para na próxima vez que você quiser usar, você não ter que digitar outra vez. Renato, uma coisa que muitos desenvolvedores falam, primeiro que naquela época eu vi, assim, alguns documentários, e também o que o pessoal diz no meio do desenvolvimento mesmo, é que, de uma certa forma, até as limitações técnicas exigiam que vocês fossem, assim, programadores, às vezes, acima do comum, vocês tinham que decorar linhas de código, e ao mesmo tempo também as limitações, elas abriam espaço para o improviso, né? Desde você fazer só jogo, que era puramente narrativo, até quando você tem os recursos gráficos, você usava algumas, alguns truques, né? Por exemplo, o bigode do Mário, o Chegando Minha Volta, essa história é famosa, o bigode do Mário é pixel suficiente, né? É, mas quando a gente fala assim, em termos de, ah, recursos gráficos, você imaginar uma tela de 128 por 252, hoje é, pô, hoje é, aqui no monitor isso vai aparecer do tamanho de um ícone do desktop, entendeu? Isso era a tela toda. O vídeo animado no Twitter. É, isso é a tela toda, entendeu? Então, você, era assim, é obrigado a tirar a lente de pedra, mas ao mesmo tempo aquilo era tão inovador, era tão, assim, nunca vi nada parecido com isso, que, pô, era legal, tudo bem, sabe? De boa, talvez mais pra frente isso melhore e tal, mas, sabe, não era aquele negócio de dizer, puxa, que ruim, que ruim, não, era bom, legal, não tem outra coisa, vai essa mesmo, entendeu? É isso aí. Uma coisa, tem sido tema de documentários aqui no Brasil também, mas explica pro leigo, assim, porque muita gente não entende isso, vê naquela linha do tempo na Wikipedia ou em qualquer outro lugar, lugar que falam sobre consoles, o que são os aparelhos clones? Clone é o seguinte, você tem uma empresa estrangeira, cria um computador, lança ele no mercado, e aí uma outra empresa pega esse computador, copia, faz um parecido, que a gente chama, assim, poeticamente de clone, mas, na verdade, é uma cópia pirata de um equipamento que, sobre o qual você não vai pagar royalties, não vai pagar nada. Nessa época, nesses anos 80... Geralmente, a engenharia reversa, né, Renato? O pessoal abria o aparelho original e construía, né? Sim, no começo, nos anos 80, isso era até fácil fazer, porque os computadores tinham uma eletrônica bem básica mesmo, não dava para você fazer com componentes comprados ali na Santos Quigiene, mas depois os fabricantes começaram a produzir chips especializados, e aí a coisa ficou mais complicada, mas mesmo assim, o pessoal levava lá na China, em outros lugares, na Coreia e tal, eles faziam engenharia reversa e pronto, manda fazer igual. Tudo é copiável, né? Esse era o tal clone, na verdade, era uma cópia pirata, ilegal. Existia porque os aparelhos não chegavam aqui, né? É, não, existia a reserva de mercado, que era proibido importar computador. Então, tinha mais algumas coisas, mas o mais importante era o computador, você não podia importar um computador. então, a indústria brasileira fez isso, começou a pegar, copiar direto e lançar no mercado como se fossem deles. Não havia lei que impedisse isso. Então, tecnicamente, não era nem considerado pirataria, porque não estava fazendo nada errado. Moralmente, está, mas legalmente não tem nada errado. Isso perdurou enquanto existiu a reserva de mercado. Até a metade dos anos 90, mais ou menos. Eu não lembro direito quando. Ela foi caindo, foi caindo, porque aí entrou o Paraguai na jogada, que era só ir no Paraguai buscar o equipamento. Então, a natureza acaba tomando conta. Não adianta você criar leis que proíbam isso, proíbam aquilo, entendeu? O espírito do empreendedor brasileiro. E as pessoas têm interesse em conhecer os aparelhos. Essa é a questão. Só um aviso aqui para todo mundo que está acompanhando. Está dando alguns barulhos aqui de reforma aqui em casa. Não quero poupá-los disso. Estou mutando o meu microfone com mais frequência. Tem uma pergunta aqui do Ricardo Urbano, que eu quero que o Tejovani responda. Primeiro ele diz aqui para a galera, fala para o povo dar like e compartilhar. Povo, dá like. É importante aqui para o crescimento do nosso canal. Cada like que vocês dão aumenta as nossas visualizações, o alcance desse vídeo. Compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais. Também assina o canal ativando as notificações.